Vai Nenê Aê, caramba Aê, caramba Aê, aê Olha lá, Donão Vou pegar o telhado Vai, Maranhão Vai, Maranhão É agora, é agora Manda a linha Mas já era Foi que foi Aê, caramba Cê é louco Show, rapaziada Cê é louco, fio Tá no alto Vai Se alguém entra Se alguém entra Solta ali Show, caramba Os caramba Vai entrar seco aí O bagulho Se liga, bagulho Olha lá, bagulho Aê, caiu Já caiu Caiu dois Já foi dois Já Suspende aí, Maruel Aê, tá no alto Está no alto lá E aí, meia Desce aqui Cê é louco Show, show, show Rapaziada Corta, bagulho É melhor que a linha A linha de contante Ela subiu, né Tem, tem, tem Se entrar Mas toma relo Não, mas tem Tem, tem Tem, tem Olha o cara lá Subindo Olha o bagulho Olha o bagulho Vem, barau Vem, barau Olha o outro aí Olha o outro aí, olha o outro aí, olha o outro. Ele tá com ele também, mano. É louco, show de bola. Olha lá, vindo buscar. Banda ali, deixa cair, bagulho. Banda ali, bagulho, deixa em bola. Deixa em bola, bagulho. Deixa em bola, estica agora. Estica, caralho. Puxa o aparelho.